Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PowerFox e mais um vídeo no canal falando agora da CIAP e a expectativa para o curso de formação e algumas outras informações que estão nos grupos. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a senetinha e tamo junto! Se esse canal tá me merecendo valeu, toca aqui no valeuzinho e faça sua contribuição aqui pro canal, o canal agradece. Se você não puder, você pode fazer via Pix, no valor que você quiser. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, você pode deixar o like ou deslike, comentar, compartilhar, se inscrever e não pule as propagandas, porque assim você ajuda esse canal. E esse canal é parceiro da Plataforma Nova, do Infoproduto do colega Renato Ortega, português desenhado, e do professor Bruno Mendes, Sistema Penitenciário em Segurança e Celebridade, que você pode clicar aqui e fazer a compra. E o link está na descrição deste vídeo, tá certo? E esse produto tem a parceria com o Power Focus. Beleza, gente? Vamos lá, então, ao vídeo falando sobre a expectativa para o curso de formação, como é que tá os grupos e como é que vocês estão se vendo esse negócio de casa, se organizar e tudo mais, e link dos grupos também da casa. Aqui eu peguei no grupo, a galera da redação, olha, Comissão do Baixo Amazonas, estamos numa luta para que nossas redações sejam corrigidas e tal e tal e tal. Bom, isso aqui é antigo pra caramba, e hoje me lembro dessa foto, mas eu coloquei aqui porque a galera relembrou. Eu não sei como é que tá a situação dos 50%, mas, cara, se os excedentes estão numa situação complicada, você há de imaginar como é que tá a situação da galera que, devido aos critérios de cláusula de barreira do edital, não tiveram as suas redações corrigidas, infelizmente. Mas, enfim, vida que segue. Aqui é o convite para a aula magna. Ao comentá-lo, geralmente, a escola, ela convoca o senhor para a aula magna, acontecerá no dia 10 e tal. O aluno deverá apresentar a aula magna às 7 horas, cedíssimo. Os alunos deverão se apresentar à aula magna trajando o seguinte, terno preto, calça social preta, camisa social branca, gravata preta e sapato social preto. Olha, tudo preto. As alunas, deverão se apresentar para a aula magna trajando o seguinte, terno preto, calça social preta, camisa social branca, gravata preta, feminina de laça, sapato, fechado social preto e coque baixo. Não será necessário levar o material de enxoval o aluno. Opa, que coisa legal, não precisa levar o enxoval, legal, cara. Cada aluno poderá levar até dois convidados, traje esporte fino. Ah, o convidado esporte fino. A entrada dos alunos e seus convidados serão pelo portão 3 rampa, com a entrada pelo Augusto Montenegro. Os alunos deverão acessar a arquibancada pelo acesso H e G. Isso aqui é interessante. Os convidados dos alunos deverão acessar a arquibancada pelo acesso F e I. Não será disponibilizado de estacionamento gratuito para os alunos. Ou seja, meus amigos, quem for de carro vai ter que pagar o estacionamento lá. Tranquilo? Tranquilo. De boa, né? Aqui a galera está verificando os hotéis. Hotéis não. Casas para ficar, apartamento, que é uma loucura Belém. Atenção aprovado. Lembrando que no dia 5 do 8, temos o compromisso de ir à convenção do governador Adel Barbário. Sua presença é de suma importância. Não deixe de comparecer. Nossa concentração será às 15 horas. Fecha mangueirinho. Juntos somos mais fortes. Contamos com a palestra de todos vocês. Não se esqueça. Camisetas aprovadas e camisa branca. Ah, aqui são os excedentes da PM. Os excedentes da PM, eles me excluíram do Instagram deles. Sacanagem, né, bicho? Muito sacanagem. Mas tudo bem, né? Instagram, eles são os administradores. Mas eu tenho o Instagram meu pessoal, pessoal. Então eu entro no Instagram deles pelo meu pessoal. É... Enfim. Aí eu pego informação dessa forma lá. Não sei por que fizeram isso. Uma luta de cada vez. Estou procurando casa. No caso que está nas vagas. Luta pela classificação das vagas. Quem está no CR, liga pelo CR. Sim, né? Que eu tinha dito uma coisa, né? Parece que não vai ser isso. Vai ser cada grupo num grupo. Mas depois vocês confirmem isso comigo lá, tá? Esse é o só de menos. O importante é começar. É... Marituba é o bicho. Fiapa é mais fácil. Será mesmo, galera, que Fiapa é mais fácil e Marituba é o bicho? Acho que Marituba é mais fácil de alugar casa e apartamento por conta do período. Devido a acontecer sempre esses cursos e outros cursos no IESP. Belém é só querem alugar por seis meses. Ih, é verdade. Agora é a briga sobre os convidados. Eu pensei que seria aberto ao público. Vai, vai quem quer, como se a gente for. Estou sem local para ficar no curso. Onde eu vou fazer o curso? Estou na procura para dividir. Olha, gente, se organizem, tá? Boa tarde. Como mudaram o local onde eu ia ficar, que é o IESP. Vou passar o número de uma corretora lá em Marituba. Muito bem, gente boa. Aluguei a última vez com ela e foi só sucesso. Saí daqui do Curuí para Belém. Inclusive, ela acabou de me avisar que tem dois apartamentos saindo um deles imobiliado. Caso, veja, aproveitem. Beleza. Alguém do grupo vai fazer o curso no IESP. Marituba ainda não alugou e quer dividir o aluguel. Já temos um apartamento nesse condomínio alugado. valor de R$100 com outros guerreiros. Legal. Olha aí, gente. Eu acho que é o Cittamares aqui, eu acho. Galera, tem um quarto, um quarto, um quarto, um quarto que meu parceiro está afim de disponibilizar para R$158 durante todo o curso. Tem banheiro na casa. Despesa por conta dos que forem ficar. Trinta minutos e tal. Então, olha só. Sublocação, eu acho. Aqui, galera, é um vídeo institucional, legal, mas eu não vou botar o áudio. Só para não ter problema na monetização, porque tem uma musiquinha. Aí é falando sobre a galera que faz o grupo tático lá da polícia penal, né? Para vocês que vão entrar lá. Então, é muito bacana esse tipo de atividade, né? Vocês podem fazer algumas coisinhas lá e tudo, enfim. Você tem a questão dos cães. Enfim, né? O Estado está se aparelhando, está se equipando. Eu acho que logo, logo devia ser nível superior, né? Acho que é só isso. Devia ser nível superior, né? Porque aí quanto melhorar a valorização do servidor, melhorando o cargo, aí aumenta a remuneração também. Tinha que ser nível superior, não mais nível médio. E quem está agora com nível médio e não tem nível superior, aí teria um prazo, né? Teria um período de transição para tirar qualquer nível superior para poder ficar regular. Mas é isso. Bom, é isso, galera. Eu vou deixar nesse vídeo também o link da casa lá, para quem quiser entrar lá na casa e falar com a galera, porque hoje vocês têm que se organizar. Não vai chegar aqui em Belém e ficar na rodoviária, pelo amor de Deus. Você tem condições de falar com alguém do grupo e essa pessoa te acolher na casa que eles estão fazendo, porque vocês são irmãos, né? Hoje. Eu sei que tem grupo aí que a galera está brigando, que vem de fora, está brigando com o pessoal daqui de dentro, que é do Pará, no caso. Não façam isso. É coisa feia. Não briguem entre si, pô. Vocês vão precisar um do outro. Principalmente que carreira policial. Mas enfim, acontece. São pessoas como qualquer outra. Ser humano é assim. Não tem jeito, né? É só vocês verem o filme de ficção científica. Não olhem para cima aquele filme da Netflix que as pessoas... O meteoro estava vindo e a galera não estava acreditando, né? Isso é uma coisa assim que parece surreal, mas acontece. E aconteceu na pandemia isso. A galera não estava acreditando. Não era a gripezinha? Então, enfim... Ser humano. Ser humano não tem explicação. É isso. É isso, galera. Meu nome é Paulo, canal PaiFox. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo. Toca a seletinha. E tamo junto. Se esse canal está mais sendo um valeu. Dê um valeuzinho aqui, ó. Coraçãozinho. Ou uma contribuição Pix, no valor que você quiser. Mas se você não puder, é claro. Nós entendemos. Você pode fazer da seguinte forma, que é de graça. Não cai o dedo. Se você puder também, é claro. Deixar o like ou deslike. Comentar, compartilhar, se inscrever. E o principal. Não pule as propagandas, porque aí você ajuda esse canal. E esse canal tem parceria com a plataforma nova. Com o infoproduto do colega Renato Ortega. Português desenhado. Do professor Bruno Mendes. Sem a penitenciária de segurança. Que é a leitura obrigatória para quem vai fazer. O concurso da CIAP. E também o site da CIAP aqui, ó. Tem todas as coisas. Digital, choval e convocação para aula magna. Vejam, tá? Acessem, por favor. Boa prova, bom curso. Bom estado aqui em Belém. E eu não vou poder ir na aula magna para vocês. Porque é dia 10 e eu estou muito ocupado aqui. Não vai dar. No entanto. A gente pode marcar no dia 10 à tarde. Comer uma pizza, tá? E a pizza. Bora ver aqui. Os locais de pizza. Bora ver aqui. Antes de finalizar esse vídeo. Que já acabou mesmo. Quem ficou até aqui. Porque quer a pizza comigo, né? Então o resto que foi embora, perdeu. A gente pode ver aqui a pizza nesse seguinte. A aula magna de vocês. Vai ser bem aqui, ó. Cadê o mangueirinho? Aqui é o mangueirinho, certo? Aqui na esquina tem uma pizzaria, ó. Bora botar aqui. É a churrascaria Boi de Ouro. Ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a churrascaria Boi de Ouro e tem pizzaria. Olha aqui, ó. Eita, porra. Cadê essa merda? Olha aí, ó. Rodízio pizza de pizza. 32 reais. Eu posso ver lá como é que faz isso aí, tá? A gente vai no... Tá aqui. É muito legal. Então é uma opção pra gente poder se reunir lá. Lá na Boi de Ouro. E aí... Quem quiser, né? Participar. Só ir lá. Eu posso pagar essa pizza no próprio dia 10 a partir das 18 horas. Aí eu vejo quem tá entrando. Faço as minhas continhas. E depois... É... Lembre... Ah, não. Mas tem a galera que tá fumada. Porque assim, a minha ideia é pagar metade e vocês pagarem a outra metade. Essa é a minha ideia. Mas eu sei que vocês estão lascados, né? Tem que ver aí como é que eu posso fazer. Porque... Não posso chamar mais de 30 e pagar mil reais de pizza. Mas eu vejo. Bora bolar o negócio direitinho aí. Qualquer coisa a gente vê. Mas... Pode ser na Boi de Ouro se vocês concordarem em pagar metade comigo. Aí tudo bem. Não há problema. Certo? É isso. Valeu gente. Sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.